Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! No período medieval da realeza na Inglaterra, o papel de uma mãe ia além de educar e cuidar de seu filho, em muitos casos, ela precisava protegê-lo da ganância pelo poder do próprio pai. Em uma época em que a sucessão ao trono não era nada fixo, essas mulheres precisavam garantir que seus filhos tivessem algo, nem que fosse a força. No decorrer do governo do Império Romano na Grã-Bretanha, as esposas dos imperadores eram apenas figuras públicas que não possuíam nenhum título de realeza ou poder político. No entanto, no século décimo, Elfrida, esposa do rei Edgar da Inglaterra, recusou-se a perpetuar aquele ciclo de viver nas sombras de seu marido. Fonte. Intereste e reprodução, Edgar já tinha Eduardo, o mártir, quando se casou com Elfrida, mas ela insistia que seus filhos eram mais adequados para governar. Então, para que isso acontecesse, ela assassinou Eduardo e concedeu o título ao seu filho Eteorredo II. Esse ato, como mãe medieval, abriu caminho para que outras seguissem o exemplo da madrasta mais perversa e odiada da Europa. Proteger a todo custo Eteorredo II. Fonte. Historiite e reprodução, Eteorredo II, conhecido como despreparado, foi um desastre como governante após a morte de seu pai, permitindo que os vikingas atacassem incessantemente a Inglaterra e reinassem por duas gerações. Então, incapaz de esperar que o reinado dos vikingas acabassem, Ema da Normandia, uma das duas mulheres de Eteorredo II e mãe de Edmundo II da Inglaterra, decidiu se casar com o rival de seu filho em vez de matá-lo, como fez Elfrida. Em 1017, meses após a morte de seu marido, Ema se tornou rainha da Inglaterra pela segunda vez, porém noiva do rei dinamarquês Canuto. O tiro saiu pela culatra, pois seu filho se sentiu traído, porque não sabia, se a mãe havia feito isso, porque valorizava sua posição como rainha ou para protegê-lo. Como retaliação, assim que Edmundo II se tornou rei, ele ordenou que Ema entregasse as chaves ao tesouro real, confiscou grande parte de suas propriedades, e despejou-a da corte real inglesa. Ema da Normandia. Fonte. Curiosidade de la historia reprodução, Quando Guilherme, o conquistador, primeiro rei normando da Inglaterra e descendente de vikingues, saiu vitorioso de uma longa guerra, para conquistar a Inglaterra pela Normandia, a principal ameaça aos herdeiros reais, deixou de ser o ataque dos vikingues, e se tornou os próprios pais. Filhos adultos administravam seus próprios negócios, inclusive tinham cavaleiros e soldados de infantaria, significando que pais e filhos iam para a guerra, e apenas a intercessão da rainha, poderia permitir que ambos, fizessem as pazes sem perderem a honra. A Ordem para a Mudança Matilde de Flandres. Fonte. Intereste e reprodução, em 1077, Matilde de Flandres, esposa de Guilherme, viu seu filho mais velho, Henrique I, liderar uma rebelião contra o seu pai. Em 1079, eles já estavam em lados opostos do campo de batalha, travando uma guerra. Com muito esforço, ela conseguiu restabelecer a paz entre pai e filho até a sua morte, em 1083, quando Guilherme quebrou o acordo ao impedir que Henrique I herdasse a Inglaterra, deixando o reinado para seu segundo filho. Leonor de Aquitânia, por sua vez, fez o melhor para seus filhos ao se juntarem uma revolta contra seu marido, Henrique II, cujo avô era Henrique I. Então, Henrique II enganou a fazendo uma demonstração de perdão aos filhos, reestabelecendo elo entre eles, mas mantendo a esposa confinada pelo resto de seu reinado. Leonor de Aquitânia. Fonte. Intereste e reprodução, a rainha foi rotulada como problemática e repreendida pelos clérigos por falhar como esposa e mãe. A reputação dela só, melhorou durante o reinado de seu outro filho, Ricardo Coração de Leão. Portanto, só em meados do século XIII, que uma lei de sucessão ordenada, começou a tomar forma na Inglaterra, visando derrotar os conflitos reais de eras, e o esforço das mães medievais em conseguir a qualquer custo, o melhor que poderia para seus filhos. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo.